É o canal! Uma receita do carneiro feito em fogo de chão. Vou preparar o carneiro assado no fogo de chão. Quais os ingredientes desse carneiro? Eu uso dois ramos de hortelã picadinho com vinagre. Duas folhas de louro picado também. Uma cabeça de cebola picada. Uma colher de sal bem cheia. Uma colher de alho com sal. Um copo de vinho branco seco. Isso tudo é um tempero para um pernil. Eu começo furando o pernil dos dois lados. Bem furado para o tempero penetrar bem. Aí vou temperar todos os ingredientes aqui dentro. E depois eu vou misturar ele no meio. Quanto tempo tem que ficar no tempero? Umas 12 horas ou mais para o tempero pegar na carne, né? Porque o carneiro é uma carne meia doce. Para poder ficar bem temperado. Então, depois de 12 horas, já posso espetar e colocar no braseiro para assar. Como é que é o lugar para assar? O lugar é um buraco no chão. 60 de fundura com 80 de largura. 1 metro e 20 de comprimento. Por que a colocação de madeira? Para colocar espetar o espeto. Para ficar mais fácil do que a madeira. Ou se a pessoa não tiver a banana, pode colocar uma madeira. Uma travessa de madeira. A gente coloca a lenha em vez de colocar carvão. Que até para economizar é mais fácil e dá um fogo melhor, um fogo mais alto. O importante do churrasco é isso aqui. Sempre deixando o fogo alto. Esperando quando vai assando. Enquanto isso, a gente vai tomando uma cervejinha. E esperando até. Enquanto isso. Isso aí é importante. Obrigado. 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 Obrigado.